Seita! 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 Tem momentos que você tem que berrar e algumas pessoas do grupo não estão respondendo. Eu me decepcionei um pouco porque ela também ficou... Eu entendo a dificuldade dela porque eu já fui líder, mas ela poderia ter feito muito melhor. As equipes recebem instruções básicas de como transportar um soldado ferido, montar uma jangada e guiar-se em mata fechada. A próxima missão consiste em encontrar cinco kits de alimentação escondidos na mata. Vambora, xerife! Já começou o tempo e vocês ainda não saíram do mesmo lugar, xerife! Se eu chamasse a minha avó, vozinha, pra fazer essa pista, ela conseguiu... Eu tenho certeza! Gente, vamos voltar! É pra cá! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! É pra voltar esse bandão todo correndo muito! Correndo muito! O tempo tá rolando, xerife! O tempo tá rolando, xerife! Xerife, eu acho que a sua equipe vai ficar com fome, hein, xerife! Vai pra esquerda! Esquerda, é aqui! É muito falado, xerife! É aqui! Muito falado! Pouca execução e muito bate-papo, xerife! Bora, estagiário! Para de papo! Espera aí! Essa conferência aí, estagiário! Vamos cumprir missão, estagiário! Achei! Achei! Xerife, a senhora está perdendo o controle da sua tropa, xerife! Não vão conseguir! Álvaro, um pouquinho pra esquerda, Álvaro! Ok, ponto 2! Ponto 2! Atenção aos estagiários! Nenhum material que for encontrado aqui poderá ser consumido! Tem que as peças vermelhas! Bora, xerife! Vamos passar fome! Durante a noite inteira, vamos passar fome, xerife! Tá muito moroso isso aqui, xerife! Marina, quando chegar, me fala quanto espaço! Faltam 12! Para aí, para aí que tô indo aí! Quem precisar de água! Um de vocês consumiu material! Sim, eu consumi e Rebeca consumiu! Positivo! A gente perdeu muito ponto por besteira, por coisinha pequena, e eu fiquei muito chateado mais com isso. E aí eu acho que a Ana Paula poderia ter chegado mais junto, mais firme nisso. Visão cumprida! Nós viemos pra vencer! Nós viemos pra vencer! Todo o seu campeão! A gente vai ser! A gente vai ser! Foi, foi, foi! Chegamos, vencê! A gente vai ser! Cabo de Guerra! Novamente, a líder Ana Paula, da equipe Best, deve escolher um integrante para não participar da prova. Eu vou deixar no Raíssa. Eu vou deixar no Raíssa. Não, isso foi só uma batalha que a gente perdeu, a gente não perdeu a guerra, a gente está na frente, que a nossa equipe é mais unida, eles podem ter ganhado a gente na força física, mas a gente ganhou na força de inteligência todas as vezes, eu tenho certeza que a inteligência supera a força física. Beleza, vamos deslocar para a próxima instrução. Correndo, xerife, até agora não aprendeu! Até agora não aprendeu! Ao chegar ao local de acampamento, as equipes começam a montar as barracas e preparar a ração. A gente não vai ficar a noite inteira aqui montando a iglu, e depois vai ter que desmontar que vai ser alvorada. Polê vai estar de ar certo para isso. Ela está tentando ligar o fogo. Eu, se fosse você, não deixava o estagiário Stéfano ficar cuidando do fogo, deixava o combate de fogo. Vai, não grita não, reage! O estagiário está descansando a comida, estagiário! Não consegue fazer nada direito! Olha só aí, estagiário! Eles ficaram muito tempo em cima de mim enquanto eu estava fazendo a comida. E, ah, você não sabe fazer, você não consegue e tal. Eu sabia que uma hora, podia não ficar das melhores, mas ia sair. É cru mesmo? É, está uma delícia. Ela não ajuda, sabe? E eu tenho muito medo porque ela é uma pessoa nervosa, ela discute. Então eu tenho receio de botar ela numa prova e de ela fazer a gente perder a prova. Você está ajudando a fazer o quê? Está ajudando a atrapalhar. Estagiário, acho que você vai acabar rasgando o material. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ter uma barraca a menos. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Qual dos seus companheiros que você vai fazer dormir aqui, ó, relento? Por várias vezes eu estava sempre trabalhando, ele estava sempre reclamando de uma coisa que eu estava fazendo, tipo, para botar pilha em você. E aquilo me irritava, porque eu não tinha o meu direito de defesa. Então isso foi bastante difícil. Pessoal, está autorizado a descansar. No silêncio da noite, Tayla da equipe Max e Pedro da equipe Best são capturados pelos militares. Posso perguntar qual motivo, senhor? Sem questionamentos, só sério. Quanto tempo tem que estar aqui, senhor? Pede isso aqui, sem questionamentos. Karina, a Tayla não está aqui. O que está acontecendo? Um componente do grupo está faltando, senhor. Tenente, organize sua equipe de futebol. de forma para resgatar esse elemento perdido. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, senhor. Esta é a sua missão. Percebendo rapidamente a ausência de Tayla, a equipe Max se organiza uma busca. Enquanto na equipe Best... Você não notou nada diferente. Não é possível você não ter notado nada diferente. Não tem nada diferente. Não tem nada diferente. Na minha equipe? É. Não, senhor. Tem certeza? Tem certeza? Não tem nada diferente? O que está faltando? Pede, pede. Pede na mochila. A mochila, estagera. Só a mochila. Pede pro seu grupo. Está faltando a mochila. Pede pro seu grupo. Impressionante. O que está faltando? Pedro. Uma pessoa. Uma pessoa. Está faltando uma pessoa, xerife? Onde está Pedro? Está faltando uma pessoa. Onde está Pedro? Ah, sabe o que é isso aí, xerife? Está faltando uma pessoa. Sabe o que é isso aí, xerife? Você está preocupado com mala, com mochila. Eu falei pra você, xerife. Ninguém, ninguém percebeu. Ninguém. Morreu. Verificar as falas. Você fez isso. Morreu um colher de vocês. Onde está Pedro? Alguém sabe onde está Pedro? Pedro! Falta mochila. Falta mochila. Pessoa não importa, né? Você vai organizar a equipe pra resgatar esse estagiário que está faltando. Sim, senhor. O grupo deverá montar uma jangada improvisada com material disponível para transportar o braço da represa até o outro lado. Não, senhor. Não, senhor. Um ao lado do outro. Cabem três. De dois no meio não é mais pesco. Pra boiar, pra boiar. De uma parte aqui, outra parte ali. A gente vai abrir o Rafa, o Karina e Marina vão entrar com a taba aqui. Um, dois, três, vai! Aí, as no meio não tem ninguém. Tá solta. Vamos lá, gente! Não conseguimos fazer o bote, a jangada. A gente tentou de tudo, ficou até o último segundo, mas não conseguiu. Agora é seguir em frente. A gente tem que esquecer o que passou e olhar pra frente, o objetivo. E a gente quer agora ganhar as próximas. A gente precisa. Simplesmente. Vocês não vão fazer nada. Missão não cumprida! Xerife, agora, sem morosidade, pegar a mochila, capacete e partir pra próxima instrução. Entendido? Entendido, sim, senhor. Xerife, missão cumprida. Mas não acabou. Então vocês não podem ficar aqui muito de lero lero. Tem que partir pro combate. Podem seguir o guia. Xerife, é o seu amigo. Felipe, ferido, Xerife. Ele ainda não colocou. Para, Xerife, vai morrer. Xerife, estendeu, estendeu. Me ajuda, Xerife. Me ajuda.